Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos seguiram gritando Tenha piedade de nós, filho de Davi Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, sim Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé E os olhos deles se abriram Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região Palavra da salvação Vamos crer em Jesus Professar a nossa fé nele Enxergá-lo para poder enxergar o caminho Meu irmão, nessa nossa caminhada Neste novo tempo litúrgico que nós estamos vivendo Devemos progredir na nossa caminhada Crer cada vez mais em nosso Senhor É Crendo nele Jesus que nós vamos enxergar Quando enxergamos Jesus, enxergamos também o nosso irmão Enxergamos também o nosso próximo Quando nós olhamos para Jesus Vemos também os nossos erros e precisamos nos arrepender E nos nossos erros e pecados É a fé em Jesus que clareia a nossa vida Que clareia a sua vida O catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 147 Diz a respeito do crer e ter fé Cita assim A graça de crer no seu Filho Jesus Guia da nossa fé Que Ele leva à perfeição Ou seja, crer no Filho de Deus Crer em nosso Senhor Nos guia Ele é o nosso guia Vamos crer em nosso Senhor Para chegarmos ao nosso destino Vamos crer em Jesus Professar a nossa fé nele Enxergá-lo Para poder enxergar o caminho Ele é o caminho A verdade E a vida Senhor Tira-nos Da cegueira do pecado e do erro Tira-nos Da cegueira De não Amar mais O irmão Mas de Amá-lo Olhando para o Senhor Nós conseguimos Enxergar O nosso irmão A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Hoje eu só posso dizer Vem Senhor Preciso de Ti Outra palavra Seria verdade Por de sol que ainda não vi Mas se queres Podes curar Esta dor que insiste em doer em mim Basta que toques Ou que escutes O meu coração O meu coração a pedir Dentro do peito Eu te peço Filho de Davi Tem piedade Tem piedade Eu te imploro Vem olhar por mim Tem piedade Eu te peço Filho de Davi Outro desejo Sei que não tenho Vem cuidar De mim Hoje eu só posso dizer Vem Senhor Preciso de Ti Outra palavra Seria verdade Seria verdade Coração a pedir Coração a pedir Dentro do peito Eu te peço Filho de Davi Outro desejo Sei que não tenho Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim